Acho que dessa vez eu exagerei, mas pra variar, o meu irmãozinho insuportável já foi, ótimo. Alô, é Alan Goodman, é da parte do senhor Ricardo Montana, a Ariella Feld, que me deu seu contato. Ela tá bem, tá ótima, como sempre. Precisamos conversar. Exatamente, pode ser aqui sim, eu vou te passar o endereço. Mas olha, são muitas questões em jogo, temos que ser com calma, muita calma. Que bom que você veio, entre. Você foi muito bem recomendado, Dimitri, sente ali naquela cadeira. Seguinte, essa missão é muito, muito importante e delicada, entende? Solicitada pelo líder supremo em pessoa. Tá me ouvindo, Dimitri? Eu não sou surdo, mister. Entendi. Você não gosta de falar muito, né? Ok. A sua missão é muito simples. Você vai ficar colado nesse cara aqui 24 horas. Pronto, mandei pra você, ó. É o seguinte, ele é um cientista importante da agência espacial. E ele tá cuidando pra que um asteroide não atinja o planeta. Então, assim que ele cumprir a missão dele, o Ricardo quer que você cumpra a sua. E qual é a missão? Só pra ver se a gente tá na mesma página. Isso. Mate o sujeito. Só tente fazer essa execução de maneira rápida. Porque esse cara, além de cientista em nosso desafeto... É meu irmão. Calma, Ricardo. Respire fundo. Eu sei que você vai conseguir achar... Cala a boca, mulher! Por que todos insistem em tentar me acalmar? Eu tenho, eu preciso, eu quero viver a minha ira e explodir! Maldita profecia! Calma, Ricardo. Calma. O que foi que eu acabei de dizer, Stefano? A calma não leva a nada. A ira sim. A ira destrói pra reconstruir. É, Ricardo. Você tem toda a razão. Desculpe, Ricardo, mas eu ouvi direito. Você se queixou das profecias? Você tá falando daquela bobagem de apocalipse, é isso? Isso é conto da carochinha. Nós não devíamos perder tempo com isso, devíamos. E você tem toda a razão, Alan. Essa história de que, num tempo remoto, alguém brincou de prever o futuro, não passa de uma total e absoluta fraude. É que eu sempre superestimo a minha comunicação com os meus principais assessores. O que mais me irrita nesse caso é que os fanáticos certamente vão usar essa tragédia pros seus fins totalitários. O fiasco do seu irmão, Alan. Dará um novo gás para os religiosos. Eles, sim, vão reavivar essa baboseira de profetas e profecias. E foi por isso que nós mandamos queimar todos esses livros. Pelo visto, não foi o bastante. Será que devemos passar a queimar pessoas? A começar por Uri Goodman. Olha, eu tenho certeza que o Uri fez tudo o que pôde pra missão dar certo. Ele agora deve estar lá, buscando alternativas pro desastre não ser tão grande. É bom mesmo. Aliás, eu não ordenei que vigiasse de perto esse galileu sem luneta mágica. O que está fazendo é no apartamento do seu filho. Devia estar trabalhando, Alan. Mas eu estou. Eu cumpri suas ordens. Eu fiz exatamente como nós combinamos. Eu acabei de contratar um segurança pro Uri. E você o instruiu corretamente. Esse segurança sabe o que tem que fazer o seu maninho quando chegar a hora? Certamente. Ele vai executar com rapidez e frieza. Eu posso garantir. É Dmitry que se chama. A essa hora, eu tenho certeza que ele está lá na agência espacial, grudado no Uri. Está bem. Alan, fique em stand-by. Pelo jeito, teremos que cuidar do seu irmão muito antes do que eu pensava. Vamos lá, gente. Vamos lá que os cálculos não vão se fazer sozinhos. Vamos. Vai. Rápido, rápido. Dmitry. Você é segurança particular. Você está aqui amando do meu irmão Alan. A partir de agora, você é meu guarda-costas, amando do meu irmão Alan. O que há com a sua família? É... É uma pergunta difícil, mas é válida. Ô, Dylan! Vem cá, por favor. Esse é o Dmitry. É o meu segurança particular. Você precisa de um guarda-costas, Uri? Não, eu não preciso de um guarda-costas. Isso é o que você pensa. Bom pra você, porque assim ninguém vai se meter contigo, com um fortão assim, né? Do teu lado. É... Vamos dar uma chegada ali? Eu preciso checar com você algumas coisas. Eu estou ali fora. Não vá a lugar nenhum sem falar comigo. Pode ficar com o seu cartão. O que é isso? O que é que está acontecendo? Está na cara que o meu irmão não mandou esse brutamontes aqui para me proteger. Está aqui é para me vigiar. Outra coisa pior.